É um facto inédito e que foi denunciado agora nas redes sociais. Maria Carrilho Lousa já não visitava a cidade há quatro décadas e ao chegar deparou-se com este cenário. Acabou mais tarde por questionar a autarquia com uma publicação no Facebook. A cidadã pergunta diretamente à presidente da Câmara Municipal de Tomar se conseguiria usar uma casa de banho naquele estado. Entretanto, Anabela Freitas diz estar a aguardar que seja iniciada a empreitada de requalificação da Várzea Grande, onde será incluída a construção de novas casas de banho públicas. A Tomar TV tentou obter uma reação do vereador Bruno Graça, mas sem sucesso.